Cê tá doido, Renan, essa máquina aqui, rapaz, eu vou tombar aqui, homem, isso aqui é muito perigo, vai devagar, piá. Mas eu tô devagar aqui, homem, eu sei que tá aí pisando nos ovos aí, homem. Meu Deus do céu, daqui a pouco eu encontro o Stalin, cadê o Stalin que já subiu lá pra frente, Stalin? Cadê tu, homem? Mano, tô chegante aqui na fazenda já, cara, não vejo a hora de começar a trabalhar com essas máquinas aqui novíssimas, mano. O cara já tá lá na fazenda, Renan, ele tá arrecendo as curvas do boteco aqui. Ah, e ele foi chantadão, né, Fabinho? Então ele nem esperou os amigos aí, cara, ele só foi e desceu a linha na escanada e foi boa, filho. Eu sempre falo pra vocês, Stalin, o melhor motorista do jogo e mais trabalhador, vocês não acreditam? Agora eu entendi por que o Stalin tava falando dos passarinhos, Renan, o cara aqui é perto da venda das melancinhas, escuta isso, cara, na hora que você passar aqui. Das melancinhas? Ah, tá aqui no barraquinho do Solzé? Meu Deus, parece que os passarinhos tão presos um mês. Mano, esses passarinhos estavam deixando quase loucos aí já, cara. Eu já imagino já ficar com os passarinhos em 20 quantas horas na cabeça, olha o que eu fiz aqui. Ó, não entendi também não, mano. Eita. Eu esqueci que eu tenho uma prancha, Renan. Pera aí, ó, vai derrubar minha carga, pera aí. O que você prontou aí, homem? Fiquei preso. Não, eu queria saber como é que... Pelo amor de Deus, Fabinho. Vai um pouco pra trás, Renan. Calma aí, homem. Vai pra frente? Mas eu não consigo, é que você veio do meu lado. Eu ia sair daí você atravessou. Meu Deus, galera. Meu Deus, galera. Ó, eu tô chegando antes da fazenda já, mano. Já cheguei, já vou abrir a tampa aqui e vou trabalhar, hein. Deixa eu ver o que eu faço aqui, mano. Não dá ré, Fabinho. Fica parado, mano. Vou embalar, rapaz. Meu Deus, velho. Eu tô tentando sair o Fabinho tendo pra frente, mano. Fica parado. Ô, mim barbeiro. Eu tô tentando sair aqui. Ele tá indo pra frente, puxando meu caminhão junto. Aí não vai mesmo, velho. Tá grudado no outro aí? Grudou, mano. O Fabinho tá achando que tá com um dolinho, tá ligado? Porque não pode. A Natura passou em faixa dupla. Mas, homem do céu, olha isso. Não, vou ter que acabar no Fabinho, galera. Eu subi em cima do barão, sem querer. Meu Deus, Fabinho. Calma aí, Fabinho. Deixa eu ver nosso caminha, cara. Agora vai, agora vai. Agora vai. Junto comigo, cara. Vai pra frente. Agora vai dar pra sair, ó. Vai pra frente, homem. Não é pra dar ré comigo. Vai cair minha máquina. Eu tenho que subir no asfalto, cara. Meu Deus do céu, velho. Ô, ô, Stalin. Tem que bater no Fabinho aqui, cara. Olha onde ele jogou minha carga, rapaziada. Eu não sei de nada, hein. Meu Deus, que homem barbeiro, velho. Tem que andar no meio do asfalto. Esqueci que essa prancha aqui, ela não anda na aerodovia, certo? Ele caiu do penhasco? Não. Quase que jogou minha máquina dentro do penhasco lá, mano. Eu tenho, mano. Tipo, ô, Stalin. Eu tava dando ré pra mim tentar tirar o caminhão. E o Fabinho acelerou ele me rascar na minha prancha, acelerou pra frente, mano. O caminhão não ia pra trás e nem eu dele pra frente, tá ligado? O que aconteceu assim, ó, Stalin. Nós estávamos no meio do asfalto, bem numa curva. Aí, nessa hora, eu fiz a curva meio fechadinha, subi em cima do barranco, fiquei preso. E, na mesma hora, o Renan pega e me poda. Deu me rascar no outro e fica preso, tá ligado? Ué, eu sei que ela vai aí, fica parando aí, fica aí enroscando a carreta aí. Não vai logo, mas tem que trabalhar, você tá enrolando. Ah, que hoje eu queria dirigir certinho, daí só que eu esqueci do detalhe. Eu tô com uma prancha atrás, né? Daí eu fiquei preso lá. O certinho dele enroscar nos barrancos, galera. Então, eu esqueci desse detalhe. É, é o certinho dele. Eu já vou fazer aquele GPS brabo pra nós, né? Que não pode faltar. Faz aí. Será que o Fabinho vai ter problemas com o GPS? Ah, nem fala. Da última vez eu fiquei bravo. GPS bugado. Não, não tem nada bugado, Fabinho. Você que não sabe mexer, Fabinho. Adivite que você não sabe mexer. Não, tem nada bugado. Porque se eu tivesse bugado, eu ia bugar pra mim também, homem. Ah, pra mim buga toda vez. Não, você é o rei dos bug, tudo pra você buga. Até tua cabeça, que é grande, buga. Deu certo? GPS deu certo. Só chegar e usar, tá ligado? Espero que dê, né? Vamos ver se não vai bugar com o Fabinho. É, com o Fabinho tudo buga. Eu não possuo nada, vamos bugar com ele. Eu tenho que chegar lá na sede pra descarregar aqui minha... Jandir. Que Jandir que é isso aqui? CP 690? Olha lá. Cara, tá bem bonito isso aqui, mano. Essa visão aqui da cana na esquerda. Inclusive, cara, vamos precisar de ajuda pra colher essa cana, hein, Manos? É, vem devagar ele agora, que eu perdi o controle do camelo. Tem que avisar a Carol. A Carol gosta de colher cana. Tem que avisar a cana de novo. Ai! Para a ajuda dela. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Eita, peguei. Olha, cadê o freio? Cadê o freio? Não tem freio também. Pois é, não parou. Eu também. Não, Fabinho, não tem dessa de parar, mano. Se você fazer a curva bonitinha, você consegue ir. Mano, é a velocidade. Só porque você rascou no poste. Eu tava ligeiro, cara. Cara, eu fui virar a máquina e saí dela sem querer, velho. Mas tá bom, tô de volta. Chegando aí, Staley. Depois de 560 e 10 anos. Belezeira. O Fabinho tá achando que tá com... Com o bitrem. Que ele não... Olha o que eu vou descarregar isso aqui. Olha o que o Staley colocou o caminhão. Tô aqui na calmaria. Colheitadeira da John Deere. Ô, mano. John Deere. Algodão. Algodão pega fogo fácil. Pera. Ah, não, cara. Isso que vem já vem pronto. Dá pra não botar fogo aí. Botar fogo aí na cultura e no algodão. Perdemos toda a safra, amigo. Pô, essa pergunta da minha máquina. Eu coloquei a do lado do Silo lá, mano. Do lado do Silo. Da prancha, no caso, né? Eu vou tirar a minha daqui. Nossa, o que que deu aqui? Só soltar a colhedora de cana. Nossa, véi. Minha escana deu uma chicoteada aqui agora, mano. Eu não entendi nada agora, galera. Eu só consegui descer daqui sem tombar. Ó, eu já tô 70%, hein, rapaziada. 70% já com a máquina. Já? Eu quê? Vamos trabalhar. Como assim? 70% já, mano? Poxa, que é o homem trabalhador, cara. Ah, o homem trabalhador, não. A safra é o nosso que tá rendendo. Você quer falar o contrário, né? Olha onde eu já tô? Cara, eu vou nessa mesma linha que você foi, tá? Belezeira, mano. Depois eu pulo um. Tá. Vamos descer aqui e soltar as correias. Achou o GPS aí? Ainda não. Eu vou ligar ele agora. Vou ligar o flash aqui. Olha o nome da... Não, não, velho. Olha o estado de lascar, velho. O quê, homem? O nome do bagulho, cara? Ah, não. Ô, louco. O nome é pi... Algodão. É. Pi é algodão. Para, algodão. É. Hum, cara, velho. Ô, isso aqui me lembra. É pra colher algodão, né? Não é pra colher só, jovem. Acho que era. E, sabe, se eu te falar que uma vez tinha um mod no Farmer 17, cara, de algodão, que eu tinha uma máquina parecida com essa aqui. Idêntica. Cara, tinha. Na verdade, no 22 tem uma até maior que essa aqui, mano. Só que, ó, detalhe, 17. Não tinha algodão implementado ainda, que eu me lembre. Ou tinha, ó. Acho que não. Alguém tá vindo do lado do Fabinho aqui? Cara, não lembro. É. Eu tô indo agora, mas se você quiser vir, eu corrijo aqui. Pode vir, pode vir. Não. Eu... Ô, Renan. Será que dá pra pular uma linha? Pode vir que eu corrijo, mano. Já corrigi, ó. Eu acho que dá. Não sei se o Renan vai lembrar, mas no trailer do Farmer 19 apareceu aquelas máquinas colhedoras da case. Eu lembro. Lembra? Aham. Acho que foi lá que foi implementado. Era 6 metros só de largura, né? É. É. Não, mano. Tipo, usa o mesmo GPS pra não bugar, tá ligado? Se não, depois aí não sincroniza. Eu tô usando. GPS, rapaz. GPS é coisa boa. Cara, imagina esses campos aqui tudo de algodão, mano. Tipo, se você olha lá, não tem fim os campos, tá ligado? Imagina o Pimenta, 3 anos atrás, com bituquinha de cigarro aqui agora. Meu Deus do céu, isso ia queimar tudo. Deus me livre. Não fala isso, não. O jeito que o cara era meio louco. Ô, pior que tá rendendo mesmo, mano. Tá. O negócio tá rendendo, hein? O Staley já soltou o rolo aí, Staley? Mano, eu acho que tem que juntar 4 desses pra poder soltar, mano. Se não me engano, tá 25%, deu 1, né? Agora tá enchendo a barrinha de cima, vamos ver. Ah, sim, tem que juntar 4 ali. 4inho. Tá quase... Tá trabalhando a 1.900 RPM e 10 km por hora. Tu vê os RPM por onde? No painel dela? No painel ali, ó, bonitinho ali, ó. É na coluna direita, né? É. 1.900. Ela fica variando, depende, né? 1.800 pra 1.900. Sim. Ó, no lado esquerdo ali, ó, tem uma camerezinha lá, ó. Tá vendo? Dá pra ver tudo lá dentro do algodão. Só que aqui não funciona, né? Que massa. É, que diz, será que isso aqui vai ser tudo funcional, rapaziada? Ó, olha o extintor em cor de inox, cara. O certo não é ser vermelho? Aonde? No lado esquerdo, entendeu? Ali na escada, ali, ó. Na escada. Mano, é incrível, né, velho? Tem essa máquina aqui que nunca teve extintor, tá vindo, né? De onde? Os caras não perdem. É, na verdade, até sempre teve mais do que o necessário, né? É. É, também. Nossa, deu certinho aqui no final da rua, ó. O 99%. Como é que vai pra soltar? Tem que soltar ele antes de continuar colhendo, ele vai armazenando? Mano, ele não solta, Fabinho. Ele vai armazenando até 4 ali, né? É. Ah, é 4. É, pode ver que tem um rolinho. Tem um rolinho ali embaixo ali, Fabinho, ó. Sim, sim. Aí ele vai juntando. Tô vendo ali, eu só não sabia como é que era o esquema, hein? Ó, você pode ver que essa máquina, o rolo dele é 2.538 litros. Da Casey, cara, se não me engano, era 10 mil litros num fardo só, mano. 10 mil? Aquela da Casey, aquela vermelha. Eu acho, né, que eu me lembro. Agora essa já é 2.500 vezes 4, vai dar uns 10 mil litros. Por aí. Eu não me lembro, essa daqui ela solta o Ford, o Ford, o Ford. É complicado. O Ford é redondo ou o quadradão igual a outra? Redondo. Redondo? Nossa, mano, como é que deve ser a máquina de recolher isso aqui? Será que é igual aquele feno redondo? Cara, eu acho que a gente já usou lá no... Como é que chama? No São Carlos, mano. Não tenho certeza. São Carlos? Parece mesmo o caminhão recolhendo aquele caminhão, tá ligado? São Carlos, a gente tinha um campo gigante, cara. Eu acho que era um campo gigante que nós colhemos no São Carlos que... Eu não lembro se era no São Carlos ou era no Paraná, que nós tinha um campo gigantão de algodão, cara, que nós sofremos pra coer. Cara, boa pergunta também, meio bom. Foi no... Como é que chama? Não foi no... Foi no São Carlos. Acho que foi. Foi no São Carlos. Porque eu lembro que nós tinha um campo de batata também. Foi no São Carlos, eu lembro. É? É, ó, a galera falou que não ia dar nada de algodão, mano. Eu acho que vai, tipo, dá pra soltar alguns algodão tranquilo. Algum sardo. 43, 54. É mesmo, cada fardão dá 25%, então... É, vai dar uns 4, mais ou menos. Vamos ver na hora de descarregar, mano. Mas eu acho que vai ser aqueles ítolos lá que eu falei sim, vamos ver. É, 25, 50, 75, 100. É, eu tô indo aqui desse lado aqui, tá sobrando linha, mano. É, nunca vai bater 100%, mano. Esse é Farm Simulator. Fica abalto esse Farm Simulator. Olha o fainho. Tá gostando, mano. Opa, bom. O fainho tá boa. Pensei que ele tinha caído, cara. Ele ficou quieto, mano. Você ficou quietinho, eu falei, pronto, caiu. Eu? É. Claro. Aham. É que eu tava buzinando pro Star, né? Eu tava fazendo o código morse. Cara, o pior é que eu não escutei a buzina natural na câmera interna. Não deu pra escutar, elasabym elas olham o som. Você escutou a minha ou sona cama de fora? Não, eu também não escutei. Dá pra escutar bem pouquinho, bem pouquinho, mano. É bem baixinha, mano. Que eu fiz aquele código morse do pip, 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 pip. Beleza. Beleza, é verdureira. Agora tá entregando o que aí, Fabinho? Tá levando pepino? Pô, vê se você vai escutar aí, Hanna. Eu na hora que passa do lado. Dá pra escutar bem baixinho, mano. Vindo uma coisinha, acho. É, bem baixinho mesmo. Opa? Colocou umas buzinhas na ar, daquela de caminhão, tá ligado? Daquela de trem. Aquela de trem, aquela de trem. Ou aquelas marítimas, né? Aquelas marítimas também é louca. Imagina o povo buzulando de trem, mano. Nossa, aquela é uma altura, velho do céu. Nossa, cara, tinha um cara que colocou uma buzina dessa numa bicicleta, mano. Um mini compressorzinho. Ele chegava atrás das pessoas e buzinava, mano. O povo saia até com a alma fora do corpo, velho. Nossa, o pior é que é alto, cara. Pensa, a bicicleta não faz barulho. E o cara chega atrás do céu e buzina aquilo, tá ligado? O susto que dá, velho. O ruim é que o cara é cardíaco, velho. A alma saia até do corpo, viu? O cara era louco, tá ligado? O cara deveria dar um pulo, né? Tipo, realmente ele era louco, tá ligado? Então eu não tinha o que fazer com ele. Família, vida. O cara denunciar não dá nada, tá ligado? É. Você é louco? Ah, vou fazer isso aí também. Vou pegar minha bicicleta ali e vou pôr uma buzina de trem. Se eu tiver um laudo de louco, eu posso ficar soltando buzina pra ele? Beleza. Possivelmente, mano. Pô, nós eu acho que não é que consegue, o laudo, cara. Tipo, a resposta do sim, nós já tem, mano. Não bate bem? Vou fazer isso, cara. Com certeza que não vai ter, pô. Não vai conseguir. O Fabinho tá voltando ali, eu vou pegar esse último reto aqui, tá? Vai pegando que nós vai voltando. Mais uma aqui, a gente já finaliza aqui, ó. Eu vou pular mais um tanto aqui, pra não dar rolo. Beleza. Tranquilo. E, rapaziada, é o seguinte, maninhos. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando o canal, hein? Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo. E eu vou, cara, eu vou vagabundar, porque tá chegando o horário ali de tomar um cafezinho, daquele jeito. Comer um pão de queijo aí, né? Como diz o Stelly aí. Queijo de pão? Opa, passa pra cá. Não, não. É só meu. Vai comprar lá, vagabundo. Eu só tenho jogo hoje ou não? Eu só tenho jogo hoje. Beleza, mano. Eu lembro disso aí, viu? E é isso aí, rapaziada. Deixa o canal aí, campanagem, comenta aí embaixo o que você tá achando da série, beleza? Falou, fica com Deus. Um forte abraço. Fui!